Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar item e cabelo grátis aqui no Roblox E o defeito de hoje é comentar a palavra cabelo de olhos fechados E pra você que quer aparecer aqui no canal, comente a hashtag Minota E eu te convido a se inscrever lá no meu novo canal de gameplay Foi especulado pessoal sobre novos itens aí que talvez possam ser limiteds ou não Ainda a gente não tem tantas informações sobre Mas o que se sabe é que tem alguns itens que estão com off sale O que significa que eles ainda não estão disponíveis, mas que eles já existem Ou seja, geralmente quando a galera deixa esses itens aí off sale É porque provavelmente eles vão se tornar algum item pra poder estar pegando gratuitamente algum jogo Fazendo algum tipo de desafio ou algo do tipo Eu vou estar mostrando esses itens pra vocês, só que é bem especulação mesmo A gente não tem ainda certeza de nada A única coisa que a gente sabe é que é do mesmo criador e que eles estão off sale Mas vamos lá pro primeiro esses três itens, depois eu mostro mais alguns Inclusive o cabelo, que fiquem tranquilos que eu vou mostrar o cabelo, não é mentira Então bora lá Essa daqui é a nossa camisetinha linda e maravilhosa Que tá como off sale, como vocês podem ver Ainda não tem nenhuma informação sobre ela, só tem isso mesmo Parece uma roupa meio de restaurante E os outros itens que eu vou ser sincera não tem nenhuma conexão Porque um deles é uma mochila em formato... parece de salsicha ou algo do tipo Que tudo bem, pode fazer parte de algo relacionado à restaurante Mas o outro é uma mochila em formato de esmalte Eu não entendi qual é a relação de um pro outro Mas esses três itens desse criador Talvez ele esteja fazendo itens aleatórios pra diferentes pessoas E ele só cria esses itens e vão pra jogos diferentes Mas eu não acredito que esses itens vão para o mesmo jogo Não faria sentido ter esmalte e coisas de restaurante no mesmo jogo Agora pessoal, vou tá mostrando pra vocês um item limited Que ele não tem tantas informações ainda Mas que já foi confirmado que ele vai ser lançado como item limited grátis Ele é bem bonitinho, esse item aí que vocês estão vendo Que é como se fosse uma coroinha em formato de clique do mouse, né? Bem bonitinha E as únicas informações que a gente tem atualmente É que ele vai ser lançado como um item limited dentro de um jogo Inclusive, olha aqui, tem já escrito tudo certinho E esse daqui é o jogo Não fala ainda muito sobre como vai funcionar esse minigame O que que precisa fazer e qual será o desafio do jogo A única coisa que a gente sabe é que ele vai sair em algum momento Inclusive, pessoal, eu vou sempre tá tentando colocar lá no meu grupo do Discord Novos itens limited e cabelos limited grátis Caso você tenha algum interesse de ficar sabendo Eu não vou prometer que eu vou sempre tá postando todos os limited que eu vejo Por isso que eu posto aqui no YouTube Porque pra mim é mais fácil Mas sempre que eu conseguir eu vou tá colocando lá E a galera mesmo lá que tá no grupo acaba postando Então você pode seguir lá e vocês podem também tá trocando ideia com as pessoas Que elas sempre vão tá te ajudando, tá bom? Mas enfim, lembrando que o meu grupo não é focado nisso E agora vamos pra parte mais importante Que é o que eu sei que tá todo mundo aqui esperando, né, pessoal? Porque eu também gosto muito de saber sobre isso É o nosso querido cabelo limited grátis Lembrando, pessoal, cabelos e itens às vezes tem alguns específicos Principalmente cabelo, eu acredito São muito difíceis de pegar Esses cabelos limited, gente, são extremamente concorridos Sério, é muito difícil de pegar Então não se preocupe se você não conseguir pegar esses especificamente Inclusive, até mesmo a criadora que eu vou mostrar pra vocês Já tem outros cabelos pra tá lançando Então eu vou mostrar eles aqui pra vocês Pra vocês entenderem o que eu tô falando Esse daqui é o cabelo que vai tá lançando Porque ela criou aí um desafio com os seguidores dela lá no Twitter Falando que se eles batessem algumas metas Ela estaria liberando esses cabelos e itens limited Já conseguiu esses duas faces Que foram muito bonitinhas, mas na época eu não consegui ver E agora que ela bateu a marca do dia 17 Tá quase chegando, acho que é 18 ou 20 Ela liberou, vai tá liberando, na verdade Esse cabelo azul limited E também tem outros dois para outras metas Que seria esse daqui, cabelo masculino E o outro que seria igual ao azul, só que rosa Do mesmo estilo de cabelo Eu vou mostrar um cabelo, gente Que ele é do mesmo estilo desse azul Só que ele tá em outra cor Então imaginem que ele estivesse azul Pronto É, eu sei que não ficou legal Mas enfim, é só pra vocês terem uma noção de como fica O que ela afirmou, na verdade É que esse cabelo vai tá saindo, gente Em um jogo Ela não deu muitos detalhes ainda de como vai funcionar esse minigame Não tem nada do jogo E nem o cabelo tá disponível Mas eu acho que esse final de semana mesmo ela tá postando Como ela mesmo disse lá no Twitter Ela tava pensando em colocar lá pro final de semana Porque as pessoas teriam mais chances de conseguir pegar E aí pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Coloquem aí qual desses itens e desses cabelos Você tá muito ansioso pra pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau